Eu achei que ele só precisava da licença e não das etiquetas Achei que ele pudesse usar as minhas Não, ele precisa ter tudo no nome dele Certo, eu não sabia mesmo As etiquetas ficam vinculadas à licença dele E nesse caso, como você usou uma etiqueta da sua licença E... E uma etiqueta errada E ainda por cima usou errada Eu vou te dar uma multa classe C por usar a etiqueta na licença do seu filho e tá tudo resolvido Perfeito, toma cuidado pra não ser preso de novo por causa disso, tá? Assina do lado do X Se ele tivesse usado uma arma de fogo, ele seria preso Tem temporadas específicas pras pessoas que não usam armas de fogo Quando se caça com arco ou com armas de anticarga no fim do ano Ele vai ter outras chances de caçar cervos Sem precisar se preocupar em infringir a lei